Estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita comentar os aspectos negativos da aprovação que atravesses. Ora, mas ora com sinceridade. Pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam.